Olá! Sejam bem-vindos ao canal Somente Corinthians! Ronaldo Fenômeno foi um dos grandes atacantes que passaram pelo timão, marcando vários golaços históricos e sendo campeão pelo Corinthians. E nesse vídeo, você acompanha 5 grandes momentos de Ronaldo pelo Corinthians. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e partiu para o vídeo! O primeiro grande momento do Fenômeno pelo timão é justamente o primeiro gol dele pelo Corinthians, marcado no Clássico contra o Palmeiras em Presidente Prudente. Outro momento marcante do jogador foi o hat-trick, que ele marcou contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro de 2009, ajudando o time a vencer o rival carioca. GOOOOOOOL! Perda! Domina o dentinho, clareou o pé direito, bateu o Ricardo Verna, bola voltou o Ronaldo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! PELAS OITAVAS DA COPPA DO BRASIL DE 2009, Ronaldo Fenômeno marcou os dois gols da classificação do Corinthians contra o Atlético Paranaense no Pacaembu. Pode até arriscar, preferiu rolar na entrada da área Ronaldo protege, gira o corpo, procura espaço pro tiro Vem a batida Gol Do Corinthians Está autorizada a cobrança Lá vem o Ronaldo, de mansinho Devagarzinho, olhou pro goleiro Paradinha, batida Gol Outro grande momento do Ronaldo Foi um belo gol de cavadinha Que ele marcou pela semifinal Do Paulistão de 2009 Contra o São Paulo no Morumbi Agora o Corinthians tenta ligar de novo o contra-ataque Do Cristian pro Ronaldo, será que chega? Lá vem o Bosco, o Ronaldo chegou, a batida Gol Do Corinthians É de Ronaldo Outra vez o São Paulo perde a bola na intermediária O Corinthians sai rápido O lançamento do Cristian Preciso pro Ronaldo Dava a impressão que ele não ia chegar Mas chegou E pra fechar essa lista de grandes momentos Pela final do Paulistão de 2009 Ronaldo Fenômeno Marcou dois gols na Vila Belmiro Ajudando o Timão a ser campeão paulista E um deles Um golaço de cobertura Olha a sobra pro Ronaldo Demais Transcrição e Legendas Pedro Negri